Nesses quatro anos, o governo Tartu fez mais do que quase todos os governos na história deste Estado. Tartu! Eu, muitas vezes, vinha ao Rio Grande do Sul e eu ouvia as pessoas dizer, sabe, que o Rio Grande do Sul estava em decadência, que o Rio Grande do Sul estava ficando pobre. A verdade é que havia uma descrença na economia do Rio Grande do Sul. Pois bem, nesses quatro anos de governo, o Estado está conseguindo ser o PIB mais importante do Brasil, os salários estão crescendo acima da média nacional e quem imaginava que a gente fosse ver a indústria naval recuperada? Por exemplo, quando o senhor vinha aqui, o pessoal se queixava. A metade do Sul é uma tragédia. Agora, todo mundo sabe que a metade do Sul é a vanguarda, está puxando o crescimento do Rio Grande do Sul. Nunca o Rio Grande do Sul teve tantos investimentos do governo federal como a partir do seu governo. Nunca os salários aqui no Rio Grande do Sul cresceram tanto nos últimos 13 anos do que agora no último ano aqui no Rio Grande do Sul. Nós pegamos, por exemplo, os salários dos servidores aqui no Estado sucateados. Nós pegamos as escolas, as crianças estudando em escolas de lata. Já fizemos mais de 1.200 obras nas escolas do Estado. Nós desenvolvemos uma política para as cooperativas, dando para elas também incentivos fiscais. Instituímos aqui três planos safra, presidente. Nós somos o primeiro Estado do Brasil que tem planos safras locais. Só um investimento das dezenas que nós atraímos de empresas de fora criou diretamente 7.500 empregos em Guaíba. Então o Rio Grande não é mais o mesmo. O Rio Grande tem uma outra alma, um outro espírito, tem um caminho enorme para percorrer, mas nós já começamos a percorrer esse caminho. Eu sempre achei, sabe, que o povo gaúcho tem uma consciência política acima da média da consciência política do povo brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não conheço dentro do Brasil pessoas que eram importantes no meio de comunicação deram certos em poder executivo. Pessoas que passaram a vida inteira só perguntando, só perguntando, se o governante você faz ou não faz. E eu acho que é isso que o Tarso tem de importante. Ou seja, o Tarso foi uma figura determinada enquanto prefeito, foi uma figura determinada enquanto governador, foi uma figura determinada nos três postes que assumiu no meu governo. E eu tenho certeza que ele é uma figura determinada que pode ajudar o Rio Grande do Sul a continuar, sabe, nessa rota do crescimento, do desenvolvimento e na recuperação da dignidade do povo gaúcho. Por isso, eu queria lhe pedir no dia 5 de outubro o voto de Tarso Jair, o governador. Será melhor para o Brasil e será melhor para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande teve uma grande notícia. Em 2013, o salário médio dos gaúchos cresceu o dobro do Brasil. Tarso valorizou o salário mínimo regional, reajustou o salário dos servidores e atraiu grandes investimentos, criando novas oportunidades e empregos por todo o Rio Grande. Aqui nós temos uma manchete que sintetiza o nosso governo. Em 2013, a renda das pessoas, portanto, a renda dos assalariados, crescendo o dobro do Brasil. Na última sexta-feira, Tarso lançou em Caxias a carta à Serra Gaúcha, apresentando as realizações do governo na região. A Serra recebeu 3 bilhões de reais de investimentos em todas as áreas. Na educação, escolas recuperadas e novos professores. Na segurança, 32 núcleos de polícia comunitária. Com o microcrédito, 9 mil empreendimentos foram apoiados e o pedágio entre Caxias e Farroupilha finalmente foi fechado. Eu sou de Farroupilha, o senhor tirou o pedágio de Farroupilha. O senhor prometeu e fez. Tarso também assumiu novos compromissos com a serra. Na infraestrutura, ligações asfálticas entre Nova Roma, Antônio Prado e Vila Flores, construção do viaduto da Tela Sul em Garibaldi e a duplicação do trecho São Vendelino-Nova Milano, acabando com a curva da morte. E na saúde, novos leitos e ampliação da oferta de especialidades médicas. Tarso! Tarso tem conversado com os gaúchos de todas as regiões, mostrando o que o governo já fez e as propostas para o Rio Grande continuar mudando. e estamos fazendo uma revolução na renda que o Estado, criando emprego como nunca ocorreu na vida econômica do Rio Grande. A cada encontro, em cada conversa, há certeza de que cada vez mais gaúchas e gaúchos querem seguir em frente com o Tarso. Esse é o Rio Grande que está no coração de cada um de vocês. Tarso! Tarso! Confirmada a denúncia, a candidata Ana Amélia Lemos tinha mesmo um cargo no Senado, em 1986, no gabinete do marido, senador biônico Otávio Omar Cardoso. Ela recebia R$ 9 mil por mês, mas ao mesmo tempo era funcionária da RBS em Brasília. A candidata está devendo explicações à sociedade gaúcha. A candidata está devendo explicações à sociedade gaúcha.